Ei! 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 Se hoje é ver, meu amor, eu sei por quê Tecnomania Hoje eu vou beber, eu vou farrear Partiu ver o peso, os mano tão no bar Égua pode crer, agora é confissão Festa de cerveja, faz égua meu irmão A noite é uma criança, é tudo na responsa Eu vou amanhecer, eu vou pagar a conta Partiu e bora-se, pratinha bem fluir O Bahia me jurou, nas barreiras eu vou curtir Barreia, o balde, é só comemorar Avisa lá em casa, não tem hora pra chegar Altas madrugadas, amanhecer curtindo Digo que eu sou, cabudinho assumindo Altas madrugadas, amanhecer curtindo Vivo que que sou, cabudinho assumindo Se hoje eu bebo, meu amor, eu sei por quê É tecnomania! Hoje eu vou beber, eu vou farrear Partiu ver o peso, os mano tão no bar Égua pode crer, agora é confissão Festa de cerveja, faz égua meu irmão A noite é uma criança, é tudo na responsa Eu vou amanhecer, eu vou pagar a conta Partiu e bora-se, pratinha bem fluir O Bahia me jurou, nas barreiras eu vou curtir Arreia, o balde, é só comemorar Avisa lá em casa, não tem hora pra chegar Altas madrugadas, amanhecer curtindo Bebo porque sou, cabudinho assumindo Altas madrugadas, amanhecer curtindo Bebo porque sou, cabudinho assumindo Papudinho assumindo